O jogo mais emocionante da rodada aconteceu em Caxês do Sul. O Juventude recebeu o Flamengo precisando de uma vitória simples e largou na frente aos 12 minutos com a cabeçada de Dauri. O Flamengo jogava pelo empate e Beto deixou tudo igual após receber belo lançamento de Petkovic. Depois do intervalo, com um homem a menos, o Flamengo não segurou João Marcelo, que fez o segundo gol do Juventude. Depois, Petkovic também foi expulso, 2 a 1 no tempo normal e decisão nos pênaltis. Lá brilharam as estrelas de Zagalo e do goleiro Júlio César, que defendeu dois pênaltis e ainda viu Dauri isolar a bola. Final, 3 a 2, Flamengo classificado. O adversário do Flamengo...